e de acesso em segurança eletrônica. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal da Alterosa desta terça-feira, 16 de junho. Acompanhe comigo os destaques da edição de hoje. Minas ultrapassa 500 mortes por coronavírus. Governo amplia leitos de UTI no interior do estado. O Hospital Risoleta Neves tem 100% dos leitos para Covid-19 ocupados. Guarda Municipal intensifica fiscalização em Lagoa de Contagem. E ainda, professores dão aula de graça pela internet a alunos que se preparam para o Enem 2020. O JA começa agora. Depois da morte de uma jovem de 20 anos, na última quinta-feira, a Guarda Civil de Contagem intensificou a fiscalização na Orla da Várzea das Flores, na região metropolitana. Embarcações estão proibidas na Lagoa e uma barreira foi colocada para impedir aglomerações no local. Todos os carros que passam pela barreira da Guarda Civil Municipal de Contagem são parados pelos agentes que ficam no local, diariamente, das 8 da manhã até as 10 da noite. Os veículos que tiverem com navegação, com intenção de acessar a Lagoa, não vão acessar a Lagoa aqui por parte da Orla. E os guardas, eles estão orientados, de primeiro momento, orientar, no segundo momento, no descumprimento, aplicação de multa e prisão, se for necessário. Apenas moradores e pessoas que estão a caminho de outras cidades, como Betim, por exemplo, estão autorizadas a atravessar a barreira. E apenas embarcações oficiais podem navegar na Lagoa. A fiscalização por aqui foi intensificada após a morte de Kathleen Faria Soares, de 20 anos. Segundo testemunhas, ela participava de uma festa nesta lancha, que estava superlotada. As patrulhas preventivas na Lagoa Várzea das Flores começaram no dia 21 de março. Até o momento, 934 abordagens foram realizadas. 22 estabelecimentos foram fechados, 16 multas aplicadas, além de 3 pessoas presas. O comandante da guarda pede apoio da população para denunciar aglomerações através do 153. Atividade de pesca, atividade de nado, atividade de lazer e esporte são todas proibidas aqui na Orla da Lagoa. Aqui nós temos muitos sítios e pessoas fazem festas, estarem denunciando através do 153 para que a guarda civil possa ir no lugar e tomar as providências. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente com a lancha. Testemunhas vão ser ouvidas nos próximos dias. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia com a investigação pode ligar para o número 181. Vamos ver agora como estão os números do novo coronavírus em Minas Gerais. O Estado tem hoje 22.024 casos confirmados. 9.696 pacientes estão em acompanhamento. E o número de mortes, ultrapassou 500. São 502 mortes confirmadas em Minas. E o número de curados 11.826 até o momento. Nós vamos ver agora que 13,2% dos leitos de Minas Gerais estão ocupados por pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de coronavírus. Hoje o governador do Estado anunciou a ampliação de leitos para o interior e a entrega de 500 respiradores que vieram de duas mineradoras e do governo federal. 20 serão destinados a Valadares e Diamantina que são duas cidades que carecem desses equipamentos aonde nós tivemos um crescimento no número de casos e estaremos ainda distribuindo os demais. Lembro ainda que 300 desses equipamentos são os não invasivos equipamentos mais simples e os demais são os 120 são equipamentos invasivos aqueles mais complexos. Hoje nós estamos disponibilizando mais 79 novos leitos de UTIs no interior do Estado. Nas cidades de Lavras, Itaúna e Patinga, Patrocínio, São Sebastião do Paraíso, Divinópolis, Ouro Preto, Monlevade, Montes Claros, Fabriciano, Valadares também, Unaí, Uberlândia, Barbacena, Teófilo Ottoni, Salinas, Tayobeira, Lagoa da Prata e Conselheiro Lafayette. Com isso, o Estado passa a contar com 2.964 leitos de UTIs. Anteriormente, o número era 2.885. Agora vamos ver como é que estão os números aqui na capital. Belo Horizonte tem hoje 3.412 casos confirmados da doença. 76 mortes confirmadas até o momento. O Hospital Risoleta Neves, na capital, informou que todos os leitos destinados à Covid-19 estão ocupados. Entretanto, essa ocupação não serve de termômetro para a situação dos leitos em BH. São 11 leitos de CTI e 54 de enfermaria, todos reservados a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. A direção do hospital informou que apesar da ocupação estar em 100% da capacidade, esses números podem mudar a qualquer momento com a alta de pacientes para a enfermaria Covid-19 ou a transferência para outros hospitais de referência. De acordo com a assessoria da unidade de saúde, os leitos de CTI são de retaguarda para a demanda de pacientes que chegam ao Risoleta e apresentam necessidade de terapia intensiva. Ainda segundo nota da assessoria, a situação está sendo monitorada pelo Comitê Interno de Enfrentamento à Covid-19, que acompanha o surgimento de casos do novo coronavírus no estado e em Belo Horizonte e mantém contato com os gestores municipais e estaduais de saúde, além da análise sistemática da situação do próprio Risoleta. O hospital Júlia Kubitschek está com vagas abertas. O chamamento emergencial feito pela rede FEMIG é para preencher 67 vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, dia 18 de junho. O hospital que fica na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, precisa fazer a contratação imediata e a duração desses contratos é de 120 dias. O trabalho é de suporte e assistência a pacientes com a Covid-19. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 9.000. As vagas são para médicos, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo clínico, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeutas, respiratórios, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de patologia clínica, radiologia e auxiliar administrativo. Então, ó, se você se interessou e quer se candidatar à vaga, o endereço para a inscrição é o femig.mg.gov.br. Um dentista aqui da capital desenvolveu um equipamento para ser usado no consultório e que promete proteger paciente e profissional contra o coronavírus. Olha só. O visor é feito de um material plástico como os escudos de rosto usados pelos profissionais da saúde. O restante da cabine é feito de material impermeável. Toda a parte externa é descartada após o uso em cada paciente. A ideia do Luiz, dentista há mais de 30 anos, é trabalhar com segurança em meio à pandemia. Por isso, criou e já até patenteou o equipamento. E desenvolvemos também um exaustor específico para essa câmara que tira o ar contaminado de dentro da cama e provoca uma pressão de ar negativa interna que faz com que o ar que o paciente respira seja sempre renovado e o ar é lançado para fora do ambiente passando por um filtro EPA. É um filtro que é utilizado em respiradores hospitalares. Então, a gente devolve para a atmosfera o ar que saiu contaminado de dentro da câmara limpo. E olha, para quem acha que a câmara atrapalha o trabalho, a visão do dentista está muito enganada, né? O trabalho odontológico fica perfeitamente factível através da câmara. Quatro pessoas podem introduzir a mão ao mesmo tempo dentro da câmara. E a gente utiliza mangas descartáveis que são descartáveis junto com a luva. Paulo Roberto tem 70 anos. É paciente da clínica e com a câmara de proteção. Se sentiu seguro em fazer a consulta e manter o tratamento. Tranquilo, a gente fica com medo de tratar, né? Por causa do vírus. E estamos sentindo seguro. Gostou da ideia, então? Gostei muito da ideia. Curioso e interessante. O dia amanheceu nublado em Belo Horizonte nesta terça-feira, né? E olha, o tempo deve permanecer frio nos próximos dias, mas sem chuva. Veja a previsão para amanhã em todo o estado. Céu nublado com chuvisco no Jequitinhonha. Na zona da mata, o céu fica parcialmente nublado com névoa úmida. Nas outras regiões, céu claro. Em Belo Horizonte, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Alfenas, os termômetros oscilam dos 6 aos 23 graus. Ficam entre 11 e 25 em Matosinhos. Vão dos 10 aos 26 em Recreio. E em Diamantina, mínima de 12 e máxima de 29 graus. Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida depois de uma explosão em uma fábrica de calçados em Nova Serrana, no centro-oeste do estado. A imagem impressiona. O rapaz de 19 anos está com o corpo em chamas e algumas pessoas tentam apagar o fogo. Ele é funcionário nesta fábrica de chinelos em Nova Serrana. Há suspeitas que possa ter ocorrido uma explosão. O rapaz teve queimaduras em 90% do corpo e foi resgatado pela equipe do SAMU. Conversou o tempo todo com a equipe, mas assim, estava em um estado bem crítico. O jovem foi levado de helicóptero para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte. Dois adolescentes morreram carbonizados no incêndio. Os corpos de Carlos Rodrigues de Paula, de 16 anos, e Paulo Vitor Fernandes da Silva, também de 16, foram encontrados no refeitório da fábrica. Verificado alguma possível irregularidade, o bombeiro vai vir posteriormente fazer as devidas notificações e os devidos cuidados. A gente quer esclarecimento, né? E a segurança, onde estava a segurança dos funcionários. Acho que a gente não vai superar nunca essa perda, porque ele é um pedaço da gente. É uma dor. Também no centro-oeste do estado, vazamento de monóxido de carbono, um gás tóxico e perigoso pode ter sido a causa da intoxicação de cinco funcionários de uma siderúrgica em Itaúna. Um bombeiro também passou mal durante o resgate. O acidente aconteceu nesta empresa às margens da MG 431 em Itaúna. Cinco funcionários foram intoxicados enquanto trabalhavam em uma manutenção no setor de resíduos de siderurgia. No dia anterior fizeram uma lavagem, retiraram lá os gases e aí entraram para fazer a manutenção. Logicamente, ainda foram tomados por resíduos desses gases, né? E perderam a consciência. Três que entraram dentro desse balão perderam a consciência. E dois que ficaram do lado de fora também ficaram desorientados. O corpo de bombeiros usou até um guindaste para conseguir resgatar as vítimas. Nós tivemos que fazer um içamento das vítimas de dentro desse balão e depois a retirada. Dos cinco funcionários intoxicados, três são de uma empresa terceirizada. Na siderúrgica, ninguém gravou entrevista. De acordo com os bombeiros, os cinco trabalhadores usavam equipamentos de segurança, mas mesmo assim perderam a consciência por causa do gás, que não tem cheiro. Um militar que socorria as vítimas também desmaiou. o soldado foi socorrido e levado para o hospital. A proximidade que ele estava do acontecido do gás, ele pode ter inalado esse gás e veio a passar mal também foi socorrido, mas passa bem. Uma jovem de 17 anos denunciou ter sido estuprada pelo pai e pelo avô desde que tinha oito anos de idade. Os homens de 35 e 59 anos foram presos em Vespasiano, na região metropolitana. Segundo os investigadores, a vítima conseguiu gravar áudios que comprovaram estupro. Ela revelou que os abusos eram cometidos quando ia passar o fim de semana na casa dos parentes, um imóvel de alto padrão com piscina, sauna e outros atrativos. A mãe disse aos policiais que nunca desconfiou de nada. A mãe pegou, levou a psicóloga para que ela pudesse ser tratada e infelizmente a psicóloga não agiu com o decoro que a profissão dela exige. Acabou comentando os fatos que os segredos do abuso que a vítima narrou a ela, ela comentou com seu marido que a ginecologista e por sua vez narrou esses fatos para a avó da vítima. A avó da vítima não satisfeita contou para o avô. Aí o avô fez o que? Colocou ela dentro do carro e ela novamente muito perspicaz conseguiu fazer a mesma gravação. Ele a leva para um lugar e ali ele tenta coagila a desfazer tudo aquilo que ela tinha relatado ao psicólogo. Eles ainda não tinham vindo até a polícia falando que ela deveria compreender que os homens e entender tanto a situação dele avô quanto a do filho dele que eles praticavam tais atos porque eles eram uma família de homens naturalmente safados e instintivos. A polícia apreendeu no sítio um computador com imagens de pornografia infantil que será analisado. As gravações feitas pela adolescente também foram incorporadas ao inquérito. Pai e filho foram presos temporariamente. Eles negam o crime. Daqui a pouco agora é hora de esporte e as atualizações dos times mineiros com ele Pericles de Souza. Olá, um abraço. Estou na área e o Marrone também. O novo atacante do Atlético de 21 anos desembarcou hoje em Confins já com o contrato definido. Cinco anos. Ele seguiu para a cidade do Galo para realizar os primeiros exames médicos. E depois de contratar os volantes Léo Senna Alain Franco e agora o atacante Marrone o quarto reforço da era Sampaoli foi anunciado lá no outro lado do mundo. É, isso mesmo. Bueno. O Kashima Hunters do futebol japonês dono dos direitos do jogador de 24 anos anunciou no site oficial do clube a transferência dele para o Galo por empréstimo. Bueno é zagueiro brasileiro que construiu a carreira profissional no Japão. O tempo de contrato não foi revelado. E faltam apenas detalhes, hein? Olha só, detalhes para o Atlético acertar a contratação do atacante Keno de 30 anos que está no Pirâmides do Egito. E no Cruzeiro quais as novidades? É, no Cruzeiro quem saiu por causa dos exames positivos para o coronavírus está voltando. O zagueiro Léo foi o primeiro e hoje foi a vez de Jean. O volante diagnosticado com o novo coronavírus há duas semanas retornou aos treinos com o restante do elenco depois de dois exames feitos em datas diferentes como tem que ser, né? E os exames indicaram que ele está livre da Covid-19. O atacante Vinícius Popó segue afastado e mais dois casos que deram resultados inconclusivos passaram a ser investigados essa semana. Os atletas cujos nomes não foram divulgados ficam afastados pelo menos até a divulgação da contraprova. Com o protocolo em dia o elenco Celeste treinam junto e tudo no mesmo horário na toca da raposa foram 20 dias com atividades em pequenos grupos para evitar aglomeração agora o técnico Anderson Moreira trabalha a parte tática é isso aí fui um abraço Obrigada Péricles daqui a pouco professores dão aula de graça pela internet a estudantes que se preparam para o Enem nós voltamos já já A Cruz Vermelha continua fazendo um trabalho intenso de doações e ajuda durante a pandemia hoje foi a vez de hospitais receberem kits de higiene As doações chegaram de caminhão aos três hospitais filantrópicos beneficiados pela campanha da Cruz Vermelha o evangélico a maternidade Sofia Feldman e o hospital da Baleia foram 3 mil kits contendo máscaras de proteção óculos capotes luvas e 240 frascos de álcool em gel para cada instituição materiais que não podem faltar para quem atua na linha de frente do combate a covid-19 e para essas instituições representam uma grande economia nós fazemos um trabalho de enfrentamento ao covid-19 e sem os voluntários a gente não conseguiria dar continuidade a esse atendimento muito legal e vocês vão ver agora uma iniciativa que tem feito a diferença na vida de estudantes que estão se preparando para o Enem um grupo de professores está dando aulas pela internet em um canal do youtube de graça olha só uma fração é uma divisão a gente escreve dessa forma aqui tem um a sobre b aqui isso aí é uma fração ou uma razão às vezes aparece esse nome fração razão quociente ou divisão pode aparecer até quatro assuntos complexos e que dão um nó na cabeça de muitos estudantes mas que aqui são explicados de uma forma mais simples as videoaulas de química física e matemática fazem parte de um projeto para ajudar os estudantes na preparação para o Enem o professor João Rafael mora em Divinópolis e improvisou um cantinho em casa para gravar o conteúdo nosso intuito foi ajudar as pessoas que querem fazer o Enem que querem alcançar a faculdade a estudar e nesse momento de pandemia tão complicado tão difícil tem muita gente sem acesso ao material acesso a professores sem acesso ao conteúdo então nós nos juntamos para dar live aulas aulas ao vivo dessas três matérias de Exatas Química, Física e Matemática o canal Exatamente no Youtube foi criado há pouco mais de um mês e já tem mais de 27 mil inscritos as aulas gratuitas são acompanhadas ao vivo por centenas de estudantes de todo o Brasil Samia é do Rio de Janeiro e tem aproveitado a ajuda fez essa coisa magnífica comigo que foi tirar o meu bloqueio de Matemática em Exatas entre si queria agradecer muito a eles pelo que eles fizeram pela gente alunos além do João outros três professores que moram em Juiz de Fora participam do projeto de videoaulas as aulas acontecem quatro vezes por semana e depois da transmissão ao vivo ficam disponíveis para os estudantes Luísa mas na questão do algodão a mudança de densidade quando ele absorve água sim a mudança de densidade sim eu assisto o horário que eu consigo que dá também a vantagem que dava acesso de tirar dúvida então pra mim tem sido ótimo quem quiser assistir as aulas ao vivo é só acessar o youtube.com barra exatamente esse é o endereço do canal e o JA também é feito por você então se você tem uma denúncia sugestão de reportagem ou algum vídeo envie pra gente o nosso whatsapp você já conhece mas anote aí é o 988141360 o ddd31 nós estamos aguardando o seu vídeo a sua sugestão afinal de contas nosso jornal é pra você e também feito por você o JA termina por aqui você assiste agora as notícias do país e do mundo no SBT Brasil uma ótima noite se cuide e cuide de quem você ama tchau Jornal da Alterosa